Olá a todos, hoje vou mostrar como colocarmos os nossos vídeos para traduzir automaticamente. Aqui no navegador já estou logada na conta do YouTube. Vou clicar em detalhes para abrir a edição do vídeo. Vou em legendas. Aqui estou vendo que há duas legendas em português. Uma feita por mim e outra feita automaticamente pela plataforma. Vou clicar no botão adicionar idioma e vou escolher o idioma em inglês. Tem vários idiomas em inglês aqui. Vou escolher clicando em inglês Estados Unidos. Pensando bem, vou escolher o outro idioma somente em inglês. Vou clicar de novo em adicionar idioma. Vou clicar em somente em inglês. Vejam que aqui há duas guias. Título e descrição e legendas. Se eu clicar neste botão, eu vou traduzir o meu título e minha descrição em inglês Estados Unidos. Se eu clicar neste aqui, vou abrir para traduzir minha legenda. Agora aqui na guia legendas, eu quero traduzir a legenda no idioma somente em inglês. Vou clicar na guia da legenda em adicionar. Ao abrir, clico em traduzir automaticamente. Vejam que apareceu já o idioma em inglês. Agora vou clicar no botão publicar. E aí está o idioma publicado. Neste idioma em português automático, vou clicar nos três pontinhos em opções, que fica ao lado de duplicar e editar. E vou clicar em excluir. Confirmo clicando em excluir legendas. Pronto. Só resta agora este idioma em inglês Estados Unidos. Vou clicar em adicionar na guia legendas. Vou clicar em adicionar na guia legendas. Vou também clicar em traduzir automaticamente. Estou vendo que não tem diferença com outro idioma em inglês. Vou clicar no botão publicar. Eu vou clicar em adicionar na guia de editar. Vou deixar só um idioma em inglês. Eu vou deletar o idioma em inglês Estados Unidos. Vou nos três pontinhos, que fica ao lado de editar. E vou clicar em excluir. Confirmo a exclusão clicando em excluir legendas. Pronto, agora tem duas legendas, uma em português e outra em inglês Aqui na guia título e descrição, já se encontra publicado o título e a descrição em português No item inglês, vou clicar em adicionar na guia título e descrição Aqui se encontra vazia, tradução, vou selecionar o título para copiar Vou abrir uma guia do navegador e eu vou usar o tradutor do Google Aqui eu vou mudar de inglês para português Vou dar CTRL V para colar e vou até o rodapé da tradução para copiar Vou para a guia anterior e dou CTRL V dentro do quadro do título Agora vou selecionar os itens da descrição E vou clicar do lado direito do mouse e copiar Vou na guia do tradutor, deleto estas frases no X e dou CTRL V para colar Vou até o rodapé da tradução para copiar Vou para a guia anterior E dou CTRL V dentro do quadro da descrição Também vou copiar só a frase meu canal Só vou traduzir este título Vou na guia do tradutor Deleto estas frases no X e dou CTRL V para colar Volto na guia anterior E vou copiar a palavra minha Vou dar CTRL V para colar Agora seleciono o primeiro item para copiar Volto na guia anterior Volto na guia anterior E colo no quadro da descrição Agora vou copiar o link do canal normalmente E vou colar aqui Agora vou selecionar o restante dos dados e copiar E vou colar aqui Aqui vou escrever a tradução minha fanpage Agora vou clicar em publicar Pronto Agora o meu vídeo já está com legendas com dois idiomas Inglês e português Vou clicar no vídeo para mostrar como ficou Aqui na barra inferior do vídeo Aqui na barra inferior do vídeo Tem uma ferramenta para habilitar a legenda Que é este ícone parecido com um bloco de notas Clicando nele Habilito a legenda Vejam que aparece ela em amarelo Clicando no ícone detalhes Eu vejo o item legenda CC Que é a entreparência número 2 Clico em português E vai aparecer o idioma em inglês E clico nele Vejo que a legenda está em inglês Vou novamente clicar em detalhes Clico em inglês Logo assim eu vou no item opções Aqui eu posso configurar a legenda de minha preferência Em cor da fonte Clico em amarelo E vou clicar em branco Voltando aqui Vou para o item opacidade de fundo Estou vendo que o fundo está bem escuro Vou de novo em detalhes Em inglês Em opções E opacidade de fundo Vou clicar no percentual Posso colocar 25% Vejo que ficou meio cinza claro Vou zerar para ver como fica A legenda ficou muito clara para ser lida Vou novamente na ferramenta detalhes Clico em inglês E clico em opções Vou em cor da fonte Clico em branco E seleciono o amarelo Volto em cor da fonte E seleciono opacidade de fundo E seleciono 25% Mudanças de batidas do compasso Mudanças de andamento Agora ficou do meu jeito Mudanças de timbre Então termino aqui Até o próximo tutorial Tchau Tchau, tchau